Fala galera do tubi, beleza galera? Bom galera, o vídeo de hoje é minha amiga reage na tribofobia, vai! Eu não falei nada, o cara do tubi, eu te salvei! Meu Deus! Fala galera do tubi... É o meu braço! É meu, vai! Fala galera do tubi, beleza galera? Bom galera, o vídeo de hoje é minha amiga reage na tribofobia, vai! Bom galera, ela tem tribofobia, eu trouxe ela, mas é a primeira vez que eu trouxe ela no meu canal, a Vitória Cartuza. Bom gente! Então hoje ela vai reagir a tribofobia, que ela tem um pavor de tribofobia. Gente, se vocês verem nesse vídeo, vocês piram, porque essa menina é doida! Então vamos lá pro vídeo! Bom gente, por direitos autorais e muitas crianças assistindo o meu vídeo, eu não botarei as fotos por hoje. A segunda foto é cheio de dentes. Mãe! Mas eu corto. Não! Isso aqui é normal, certo? Segunda foto é essa. Que que é isso? É um nome cheio de buracos. É um nome cheio de buracos. Ah! Que que é isso? olha lá de novo aaaah o meu marido eu tenho que unir o que você acha dessa foto? 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 eu to tremendo pronto a quarta foto é essa isso aqui é montagem É a montagem. Olha aí a montagem. Desafio com isso, que é a montagem. Mas só cheio de buraco. Mas só cheio de buraco. Olha. Vou chorar. Tira daí! A quinta foto é essa. Vou dar um rosto. Um peixe aqui. Um buraco. Isso aqui é uma parte. Tem coisa que falar. Eu tô com a minha boca já de cuspe. Engorra. Meu Deus. Vou dar um zoom melhor. Se fosse meu pé. Foi básico. A cara não ficou com medo assim. Bora. A sexta foto é esta. Vou dar um zoom. É a mulher. É a mulher. A sétima foto é esta. É uma mão cheia de buraco. Essa é a menina. A mulher tá acudando. Massa. É normal. Bora louco. A oitava. A oitava foto é esta. Que é? É massa. Você é fake. Muito parecendo a meia. É. Tá. Tira. 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 A nona foto é esta. Você é louco. Esta aqui parece um cacadimigo. Milho grudado. Milho de pipoca. Olha a cola aí. É milho de pipoca. Não é. Olha a cola branca aí. Coloca para a décima gala. Não passa nada. A décima foto é esta. Você quer uma planta? O que é isso? Uma planta. Mas não tá aparecendo uma planta. Eu sei lá o que a gente acha isso. Nossa, eu tô sentindo mal. O que é? Sentindo uma coisa na barriga. O que? Não, sério mesmo. Tá meia. Mentira. Nossa, você tá agregulado? Não. Olha. Vitória. 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 Bom, galera. O vídeo foi isso. Se vocês gostaram, deixa o like. Inscreva-se no meu canal logo abaixo. Ativa o sininho. Gente, ela passou mal de verdade. Aí eu tive que levar pra mãe dela. A mãe dela veio aqui. E teve que levar pro hospital. Ela ficou passando mal. Tomou soro, gente. Foi um desastre. Eu não faço um vídeo desse jeito. Mas as coisas eram muito vias. Então, vai se inscrever no canal. E até a última venda. E até a próxima. Tchau. Tchau.